Salve rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês uma estratégia de Handicap asiático, muita gente não entende sobre o Handicap asiático, acha um bicho de sete cabeças, que não dá, que não entende, que vai perder dinheiro, como que funciona, mas o time tá perdendo, como que eu vou ganhar, eu vou ensinar aqui pra vocês uma estratégia, de que você vai entrar quando o time estiver perdendo, tipo, o time da casa é um time, ou Barcelona, e tá jogando contra um time da segunda divisão da Espanha, e o Barcelona tomou um gol, incrivelmente tomou um gol, então vou te ensinar a estratégia de Handicap, pra você conseguir lucrar nesse mercado, tá, não é todas as partidas que você vai fazer isso, tem que ser um gol, uma partida específica, tá, aqui eu até ia entrar em uma partida, mas eu não consegui, tá, que foi nessa partida aqui, ó, Sarmiento e River Plate, o Sarmiento fez um gol, e eu falei, vou entrar nesse Handicap aqui, ó, 0.0 menos 0.5, porque o que que é esse Handicap? se continuar 1x0, se continuasse 1x0 o Sarmiento, devolvia metade do investimento, por exemplo, eu investi 20 reais, se continuasse 1x0, me devolvia 10, porque não saiu mais gols, além daquele 1 gol, tá, agora, se saísse 1x0, 1x1, ficasse 1x1, como tá acontecendo agora, porque o River Plate fez o gol de empate, aí eu ganharia, tá, os 37, tá, então é assim que funciona basicamente, você tem a proteção, tá, de que se não sair o gol, você tem o reembolso de metade, pelo menos, ali, do seu investimento, então ameniza o seu prejuízo, tá, então não é qualquer partida que você vai entrar, aqui é uma partida segura, tá, uma partida que é um time superior ao outro, tá, igual o, ao jogo do, não, o jogo do Fluminense também parei ele, tá, Fluminense Bahia, vou mostrar esse jogo aqui, ó, que teve ontem, foi do Benfica e o Tondela, primeiro tempo foi 1x0 o Tondela, tá, o Tondela é um time muito ruim da, subiu agora da, da segunda divisão, mas muito, não é que é um time ruim, mas é um time muito, a diferença de poder é muito grande, o que que acontece, olha esse gráfico aqui, olha a superioridade do Benfica, escanteio, chutes ao gol, tá, o Tondela deu dois chutes e fez um gol, tá, o Benfica deu vinte e poucos chutes, ó, vinte e três, tá, se o gráfico da Bet não tiver errado, ainda deu até mais, tá bom, porque o jogo ainda tava acabando aqui, né, o Juiz ainda deu mais uns três, eu acho, e o Benfica conseguiu virar o jogo no final do segundo tempo aí, tá, e quem entrou nesse handicap, 0.0, aqui, até no jogo do Fluminense, tá tendo esse handicap, ó, 0.0, ó, menos 0.5, quem entrou nesse handicap, aqui também tem, ó, no jogo do Fluminense, lucrou demais, demais, porque a odd fica absurda, a gente tem, ó, a partir do, depois dos 70, 80, isso aqui fica, ó, 2.3, 2, acima de 2.0, então você dobra o seu investimento, tá, quem entrou no empate do Benfica e depois entrou pro Benfica virar, forrou, tá, então é basicamente isso, vamos supor que o City toma um gol do Sunderland, lá na Inglaterra, e aí tá 1x0 o Sunderland na casa do City, o City amassando, 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 não faz gol, passou dos 70 do segundo tempo, 60, 70, mano, entra no handicap, 0.0, menos 0.5, que vai dar bom, tá, na maioria das vezes, 90% das vezes, vai dar bom, o time vai fazer o gol, se não fizer, vai te devolver metade, então vai amenizar um pouco o prejuízo, você não vai perder, tomar head, você vai, só vai, é, fazer o, perder metade do seu investimento, tá, então é uma dica bem importante pra vocês, espero que eu possa ter ajudado, espero que vocês utilizem bem essa dica, tá, ó, vou ver que um jogo aqui, aqui não tem muito jogo, tá, é segunda-feira, então não tem muita coisa que fazer aqui, tá, ó, muito poucos jogos, tá, hoje aqui no grupo é dia off, ó, falei pra rapaziada aqui, segunda dia off, pra descansar, porque eu tenho muitos jogos, quer participar do nosso grupo VIP? Quer participar do grupo que tá lucrando pra caramba, tá, tá, o pessoal tá, ó, agradecendo, ó, resultados, vou até tirar foto aqui do rapaz, ó, agradecendo, tá, o pessoal só agradece, ó, multiplazinha, o pessoal pegou, então, ó, vamos pra cima, rapaziada, olha aí, tá vendo aí, o pessoal pegando, então vamos pra cima, rapaziada, espero que eu possa ter ajudado vocês, quer participar do nosso grupo VIP? Tem um grupo free também, quer participar do grupo free, gratuito, vai receber a entrada, vai lucrar com a gente pra depois vir pro VIP? Link vai tá na descrição pra vocês, então o vídeo foi esse e falou.